Mais uma vez estamos juntos aqui E mais uma vez espero que esse possa ser um lugar Para a gente poder encontrar um pouco mais de paz Um pouco de esperança Um pouco de tudo aquilo que tem faltado Dentro do nosso cenário atual dos dias A gente vê a loucura que tem acontecido na política A loucura que tem acontecido na saúde A loucura que tem acontecido no nosso país, no mundo E a gente se pergunta Como que a gente sobrevive a tudo isso? Como a gente vai viver perante tudo isso? A primeira coisa que a gente faz então É a gente poder fazer morada no lugar certo Que é nos braços desse Deus Que tem palavras de amor e esperança E dias melhores à nossa frente Que ele promete para cada um de nós E a gente tenta achar durante esses dias O que? Um momento que a gente pode lembrar Aquilo que nos une como família e como igreja Que é os fundamentos desse lugar Que é amor, união Solidariedade A gente viu no primeiro dia Sobre a beleza de Deus ter nos feito A partir da terra Um material que une eu, você e todas as pessoas O nosso sangue é da mesma cor A terra que eu fui criado É a mesma terra que você foi criado A pessoa que você ama foi criada A pessoa que você odeia foi criada A gente depois viu O salmista fazendo uma pergunta Quem é o homem? Para que Deus se lembre dele Quem somos nós? A humanidade Homens e mulheres E ele responde que a gente é ao mesmo tempo Uma gota no meio do oceano Quanto um oceano inteiro em uma gota Que a gente é esse conjunto De uma grande coisa Que ao mesmo tempo é tão pequena E hoje a gente vai ver um pouco Sobre a narrativa de Jacó Jacó Quando ele se encontra com o pai dele Querendo poder pegar a primogenitura Do seu irmão O pai dele que já estava cego e tudo mais O pai dele faz uma pergunta para Jacó E o pai dele chega para Jacó E pergunta para ele Está em Gênesis 27, versículo 18 Dirigindo-se ao seu pai Diz assim Meu pai Respondeu ele Sim, meu filho Quem é você? Jacó disse ao seu pai Eu sou o Esau Seu filho mais velho Jacó então engana seu pai Que era velho, cego Fingindo seu irmão Gêmeo Pega essa primogenitura Recebe uma bênção Que o pai dele vai dar E o pai dele fala nessa bênção Ah, o cheiro do meu filho É como o cheiro do campo Que o Senhor abençoou Que Deus lhe conceda Do céu o orvalho E da terra a riqueza Com muito cereal E muito vinho Que as nações o sirvam E os povos se curvem Diante de você Que seja Senhor Seja Senhor Dos seus irmãos E curvem-se diante de você Os filhos da sua mãe Malditos que os amaldiçoarem Benditos que sejam Benditos sejam Os que te abençoarem Então Essa promessa tem um começo Tem um final E três partes no meio Só que a história de Jacó Acontece exatamente O oposto disso Deus de alguma forma Direciona Essa bênção Que Isaac dá Para acontecer exatamente O oposto Em cada um dos pedacinhos Por causa que No final das contas Quando ele foge Primeira coisa Que Isaac tinha falado Que você Que o orvalho Regue a terra E dê riqueza De comida De alimento Para ti A primeira coisa Que acontece com Jacó Ele tem que fugir Da sua casa E ele dorme no relento Ele dorme Com o orvalho Caindo em cima dele Sem ter uma terra Próxima coisa Que as nações o sirvam E os povos Se curvem diante dele Jacó tem que Do nada Trabalhar Anos e anos Arduamente Cuidando De ovelhas Mas em vez dele Ser servido Ele se torna servo Ele se torna um trabalhador Por muito tempo E a última parte Seja senhor Dos seus irmãos E curvem-se em diante De você os filhos De sua mãe O seu irmão Exaú O seu irmão gêmeo Que ele roubou A última vez Que a gente viu Ele nessa narrativa Ele estava morrendo De raiva De Jacó Só que acontece Uma coisa interessante Nesse momento Que Jacó Ele dorme Ao relento Aparece Uma notificação estranha Para o texto bíblico Da bíblia hebraica A bíblia hebraica Não costuma fazer Alguns tipos de anotação Por exemplo A aparência física É uma coisa muito rara De ser dita Elementos de como estava o dia Tipo de coisa E quando ele vai dormir E quando ele vai dormir Lá em Gênesis 28 11 Aparece E o sol se pôs Tudo bem Parece Só mais um apontamento Mas isso é incomum Para o texto E lá no final Quando Jacó Depois de ter vivido Uma experiência enorme Com Deus Mudado muito Seu coração O jeito que ele imagina O jeito que ele pensa O mundo Ser arrependido De muita coisa Que ele fez Recebido as consequências De tudo que ele teve Que passar Ele vai voltar Para sua terra E mais uma vez Vai ter que se reencontrar Com seu irmão Aquele que ele roubou A primeira juventura E nesse momento Com muito medo Em seu coração Preocupação Com sua família Preocupação Com os seus servos Preocupação Com sua própria vida E como que ia acontecer Tudo isso Lá em Gênesis 32 Ele se depara Então Com um personagem estranho E eles começam a lutar Durante a noite inteira Isso está lá em Gênesis 32 Lá do versículo 24 Em diante Enquanto eles vão lutando Ele percebe Que não está lutando Com qualquer ser humano Ele está lutando Com possivelmente Um ser celeste Em algum momento Ele até fala Com o próprio Deus Deixa Isso implícito no texto Que era o próprio Deus Que ele estava lutando E chega um momento Que esse ser Eu preciso ir Por causa que o sol Já vai nascer E daí ele fala Eu não vou te deixar Enquanto seu nome abençoado E daí ele pergunta Qual é o seu nome? Mais uma vez Ele ouve uma pergunta Que ele conhecia bem E a última vez Que ele tinha ouvido Essa pergunta Ele tinha falado Eu sou Exaú Eu sou o outro Eu não estou satisfeito Com quem eu sou Eu quero roubar Uma coisa que não é minha E o que dessa vez Ele responde Eu sou Jacó E com tudo Que isso carrega Eu sou o Jacó E isso fala Todos os meus erros Todos os meus acertos Quando Jacó Pôs-se sincero Diante de Deus Sobre quem ele era Só então Deus pôde mudar Quem ele é E Deus falou A partir de hoje Seu nome é Israel A história começa Com Jacó Querendo mudar Seu próprio nome E termina Quando Jacó Admite Quem ele realmente é Deus podendo mudar Seu nome Dando um outro nome Para ele Assim também é Com cada um de nós Só quando nos pomos Sinceros Diante de Deus Que Deus pode mudar Quem nós somos De verdade Nesse momento Ele tem a coragem De poder voltar Para seu irmão E diz Que o sol nasceu Aquele mesmo sol Que se pôs no começo Dessa vez Nasce E quando ele se encontra Perante seu irmão Ele se prostra Diante do seu irmão Diferente daquilo que Talvez a bênção De Isaac tinha falado Que os irmãos Iriam se curvar Mas ele se curva Diante do irmão Esperando que o irmão Pudesse atacá-lo Pudesse vingar Mas no perdão Que o irmão dele Concede a ele Jacó vira para o irmão E fala Olhar para o seu rosto É como olhar Para a face de Deus Jacó encontra No perdão Do seu irmão A face de Deus Essa é a lição Que eu acho Que eu quero deixar Para todos nós hoje Se colocar sincero Diante de Deus Para ele mudar Quem nós somos E como nós enxergamos O mundo A gente se vê amanhã Aqui mais uma vez Para continuar conversando Sobre as belezas Que existem É isso Beijo